Na última semana, começou em Divinópolis mais um torneio só site no bairro Belvedere. No primeiro confronto, Grif Esporte, Fute Resenha e JB Metais. E a estreia foi em grande estilo, 13 gols durante a partida. Pelo lado da JB, Alexandre marcou duas vezes. João Marcos marcou duas vezes. Fute Resenha, chuva de gols. Anote aí. Leandro faz quatro gols. Dudu marcou três. Igor marcou dois gols, além de Keké marcando um gol. Final, 9x4.